Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui na descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roleta e Crash, o site te dá várias opções para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante o resultado imparcial, a cada rodada. A Sordia Fury é o maior mistério da L de Hulk. E isso vocês já estão carecas de saber. Se você é novo aqui no canal e caiu de paraquedas, recomendo ver o meu último vídeo sobre a Sordia Fury, onde eu dou uma explicação geral sobre a história da espada para quem nunca ouviu falar dela. Aqui nesse vídeo quero me aprofundar em detalhes bem interessantes publicados num compêndio gigantesco criado pelo Dark Gladier. E só para deixar claro, minha admiração pelo Dark Gladier pelo jeito que ele compila todo o conhecimento de Hulkguard, para mim continua inabalável. Independente de qualquer um dos acontecimentos recentes, seja a treta com o Taric ou o delete dele no bug do ano passado, a figura do Gladier como o maior guardião dos registros e da história de Hulk continuam, para mim, inalterados. O Compendium da Sordia Fury compila todo o conhecimento já obtido acerca da lenda da Sordia Fury em um só PDF. E eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que se considera um Hulkstayer Old School. Nesse vídeo eu quero fazer a leitura com vocês da primeira parte desse documento e destacar para vocês algumas partes bem interessantes e reveladoras. Lembrando que o documento na íntegra eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, bora dar uma analisada nesse compêndio. O compêndio começa com um aviso de spoilers. Ele avisa também sobre como você pode buscar por termos específicos no documento e explica que o documento original no formato ODT ficou ridiculamente gigante por causa das imagens e da extensão do arquivo. Então o arquivo em PDF ficou muito mais fácil de manusear, porém com uma qualidade inferior. Em seguida temos uma apresentação geral do visual da espada e suas modificações ao longo dos anos. Essa versão de 2002 da espada foi a Specsword que eu conheci, quando eu comecei lá para 2004. E por mais que eu concorde que a versão implementada em 2005 é infinitamente mais bonita e bem trabalhada, uma parte nostálgica minha ainda prefere a segunda versão da Sprite. Mais pra baixo ele fala que a espada não é obtível em rook por nenhum meio lícito, que nenhuma NPC da vila compra ou vende o item, e depois faz uma breve explicação de como fazer para a espada desaparecer. Detalhes muito curiosos sobre esse truque a gente vai ver mais pra frente no compêndio. Aqui podemos ver uma enquete feita na comunidade do Reddit. Você acha que é possível pegar a Surge of Fury? Mais de 300 players participaram da enquete, e a esmagadora maioria, incluindo eu, votou que achava que não era possível pegá-la. Em seguida existe uma linha do tempo em ordem cronológica com os principais acontecimentos e implementações ligados à Surge of Fury. Afim de evitar spoilers, eu não vou citar um por um os tópicos aqui, mas é interessante perceber o nível de cuidado do Gladir e fazer uma pesquisa aprofundada até sobre as datas e a ordem cronológica correta dos acontecimentos. Muito antes da criação de Rookguard, em algum ponto entre dezembro de 98 e junho de 99, foi implementada a Spike Sword no Tibia. Ela nasceu como um loot de dragons do Tibia 5.0, e substituiu os antigos drops dos dragons que eram quebrados demais, Mastermind Shields e Fire Swords, fato confirmado por um depoimento do GM Deathwalker. Dark Gladir, no entanto, faz uma pequena correção nessa afirmação, dizendo que as Fire Swords ainda dropavam dos dragons, e que somente o Mastermind Shield foi removido na ocasião. No começo, a Spike Sword tinha ataque 25 e defesa 22, sendo um ponto mais forte tanto em defesa quanto em ataque, comparado ao que é hoje em dia. A Spike Sword é um dos itens que foi implementado então, muito provavelmente, no update 5.0, também conhecido como o update do grande reset. onde houveram inúmeros nerfs nos drops das criaturas, e um delete gigantesco nos itens dupados dos players. Uma curiosidade sobre o 5.0 é que foi nesse update que foram implementados as GSs e os Demon Skeletons no jogo, criaturas tão antigas que parece que sempre fizeram parte do Tibia. Antigamente, players participavam muito mais ativamente da criação de conteúdo no jogo, principalmente modelando sprites e itens. Um desses players era Alatar The Sage, que ajudava a Cipsoft na confecção de sprites. Ele desenhava os itens e enviava para a Cipsoft para sua implementação no game. Foi ele que teve a ideia original de criar a Spike Sword. E no documento vocês podem ver na íntegra, uma entrevista antiga feita com ele. Alatar diz que uma espada de espinhos parecia uma ideia apropriada para um mundo que tinha dragões e demônios andando por aí. Ele nega ter conversado alguma vez com o Nightmare, e diz não se lembrar de muitos detalhes das suas criações entre 98 e 99, época que ele estava mais ativo no Tibia. Algumas das outras criações de Alatar no jogo foram o primeiro modelo da Golden Armor e também a NPC, Loria, que inclusive cita seu criador em um dos seus diálogos. Uma curiosidade aqui que foge um pouco do conteúdo do compêndio é que era a NPC Loria que ensinava a magia do Echevogramas Viz antes da criação da Ilha de Edron. As linhas de diálogo dessa quest existem até hoje. Ela dizia para você buscar um osso místico escondido embaixo da casa do necromante. Antigamente fazendo essa quest e entregando o osso para ela, a NPC ensinava a você, feiticeiro, a magia do Echevogramas Viz. Hoje em dia a quest foi desativada e essa magia é comprada apenas em Edron. 17 de março do ano de 2000. Rookguard é finalmente criada no update 5.2. Originalmente muito menor, a ilha foi criada pelo player Nightmare como uma iniciativa para que os players iniciantes pudessem jogar o early game sem morrer para os PKs errantes de Thais. Nas palavras da própria Cipsoft, Rookguard é o nome da grande ilha localizada na Baía de Thais e também o nome da pequena cidade dentro dessa ilha. Lá existe um portal misterioso através do qual aventureiros de outros mundos podem entrar no Tibia. Em sua sabedoria, o rei Tibianus III decidiu que esses novos aventureiros só poderão deixar esta ilha e ir em direção a Thais para enfrentar perigos reais após treinarem suas habilidades e adquirirem alguma experiência com monstros fracos e animais bastante inofensivos. Além disso, ninguém poderá voltar para a ilha depois de ir até o continente. Apenas um pequeno número de mercadores e professores residem lá na ilha. Eles estão lá para receber, equipar e instruir os novos aventureiros. O lugar também é conhecido como Newbie Island. O dossiê conta que durante os primeiros anos de Rookguard, pouca gente chamava Rookguard pelo nome. Os players chamavam a ilha inicial de Newbie Island. E eu me lembro que até no fórum do Tibia BR, a sessão de Rookguard usava como um dos seus títulos o termo Newbie Island, também denunciando o quanto que os caras do Tibia BR eram antigos no Tibia. Em uma de suas poucas entrevistas, Nightmare em 2004 contou detalhes sobre Rookguard e sua criação. Eu criei Rookguard, pensando no equilíbrio. Eu até verifiquei o loot dos monstros e pedi a CIP para alterá-los, para atender as necessidades de Rook. Outra coisa que fiz foi reduzir o uso dos gráficos na confecção de Rookguard, já que a CIP queria que as pessoas saíssem logo da ilha em busca de ver mais coisas no continente principal. Então eu meio que só usei os gráficos básicos lá. Como eu criei a Ilha do Zero, pude controlar quais itens estariam acessíveis, de qual maneira poderiam ser encontrados e como eu poderia implementá-los como itens de missão. É claro que o sistema de quests antigo não era perfeito e podia ser abusado. Isso acontecia devido à forma de como o sistema funcionava. As mesmas pessoas poderiam ficar fazendo uma mesma missão repetidas vezes. Essa era a maior falha de Rookguard. As missões eram mal utilizadas e quase impossíveis de serem resolvidas por verdadeiros novatos. Bom, podia não ser perfeito, mas era tecnicamente a única maneira de fazer as missões na época. Apesar de tudo, a situação em Rookguard era especial. Eu tinha controle sobre todos os recursos, conseguia modificar e equilibrar não apenas uma única CIP, mas todo um ambiente. E levando em consideração que eu poderia fazer o que bem entendesse com a listagem de itens vendidos e comprados pelos NPCs, além de editar o saque dos monstros, tive a chance de criar algo incrível. Algo que achei que todo o tíbia deveria ter sido. Eu adoraria anunciar mais missões desse tipo em Mainland também, mas isso ainda é tecnicamente impossível, sem mencionar a distribuição de itens. Eu tenho algumas ideias para melhorar a experiência de Rookguard, mas isso pode ter que esperar um outro momento. Esse momento acabou nunca chegando, e dez anos após essa entrevista, Rookguard foi oficialmente abandonada, dando lugar à ilha de Damport. Entre o ano de 2000 e 2001, aconteceram os primeiros contrabandos de itens do continente principal para a ilha de Rookguard. Gladir reconta o problema do server save em duas etapas, que já foi explicado aqui no canal em outro vídeo, e que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada. Então, o Rookguard, mesmo na sua versão mais antiga, já sofria com a vinda de itens ilegais. O compendium cita também o curioso caso de Lily M, uma novata que de algum jeito conseguiu uma cimitarra na ilha de Rook, trazida ilegalmente de mainland e reportada ao GM Guido pelo rookster Vegabond. Outra história que também foi citada no meu vídeo sobre os itens raros de Rook. Nos anos 2000, o Tibia sofria com um grande problema. O jogo tinha poucas áreas de caça e poucas criaturas, para um número cada vez maior de players, que logavam no jogo em busca de aventura, mas que logo se encontravam frustrados, exprimidos em pequenas caves e disputando os mesmos recursos com outros 15 players. Pensando nisso, a Cipsoft, em parceria com seus mappers, criou inúmeras áreas novas de caça e alargaram vários lugares muito menores. Aqui nesse update foi implementada toda a rios, o pântano central, as montanhas de Khazordun e a Orc Fortress. E além disso, com duas áreas inteiras, temos Nightmare entregando não só a maravilhosa cidade de Khazordun, como também toda a parte oeste da ilha de Rook. E na parte oeste agora poderíamos encontrar a nova criação de Nightmare, que encantaria tantos jogadores ao longo dos anos, a Sword of Fury. Junto à espada encontrava-se uma plaquinha, que era a única pista para uma possível quest. Apenas os humildes podem tocar na espada da fúria. Gladir faz um estudo sobre o termo Humble, humilde em português, e cita alguns NPCs que usam essa palavra especificamente. Na ilha de Rook, tanto o Sipfrid quanto o Lowy dizem que são humildes servos dos deuses, em diálogos que parecem bem padrão para qualquer NPC monge do Tibia. Gladir ainda divaga um pouco sobre o significado de humilde na frase, a etimologia do termo e teoriza também sobre como toda essa história de humildade não seria apenas uma forma do Nightmare de moldar o comportamento dos jogadores novatos. Sobre as inspirações que podem ter influenciado na criação da Sword of Fury, podemos citar a lenda de Excalibur, a espada que foi puxada de uma pedra pelo rei Arthur, que após isso acabou se tornando o rei. É, nessa lenda é dito que apenas o verdadeiro rei poderia tirar a espada da pedra. Lembrando um pouco todo aquele papo de que só o mais humilde poderia tocar na Sword of Fury. Depois Gladir cita mais algumas histórias do pai do rei Arthur, conectando ele e o brasão da família dele com o dragão morto da Coppershield Quest. Vou passar meio batido por essa teoria, mas vocês podem lê-la na íntegra no documento. Gladir cita também a lenda nórdica de Brunilda, uma valquíria que é encarcerada em uma torre, onde dorme um sono profundo repousada em uma pedra cercada por um círculo de fogo. Ela acaba sendo resgatada pelo herói Siegfried, que se apaixona perdidamente pela jovem e promete se casar com ela. Promessa que acaba sendo apagada da sua mente pela rainha. A jovem deitada em um altar envolto em chamas lembra muito a forma de como a própria Sword of Fury está disposta em sua pequena ilha. Gladir aponta que todas essas lendas talvez tenham influenciado Nightmare na criação dessa parte do mapa. Gladir cita também a adaga cercada por fogo do filme O Menino Dourado e fala bastante sobre uma possível conexão com os minotauros. Conexão essa que já foi citada no meu último vídeo e que vai ser ainda mais aprofundada com toda a Lord Mitchell Alien quando eu lançar um vídeo sobre a teoria dos minotauros, escrita por Theo Fawcett em 2007 e que em breve deve virar vídeo aqui no canal. Por último, mas não menos importante, Gladir cita uma coleção de livros de ficção científica publicada entre 83 e 95. The Book of Swords Series que conta a história de duas espadas lendárias forjadas por deuses e que ao longo da história são empunhadas por inúmeros heróis e vilões. Cada uma das duas espadas tem um poder único e um título próprio. Uma dessas espadas é conhecida com a Townsaver, a espada da fúria, e pode ter servido de inspiração para Nightmare. Gladir ainda relaciona o título da Townsaver Adalien, na época o único guarda de Rockguard que dizia ser o possuidor de uma Spike Sword. Ele ainda narra os títulos e poderes de cada uma das outras 11 espadas. Algo que eu não vou fazer aqui no vídeo para não ficar longo demais. Arvartar é um NPC de Edron bastante peculiar. Ele vaga solitário na floresta leste da cidade, e quando conversa com players curiosos, conta sem pudores as suas histórias mais incríveis e inacreditáveis. se auto-intitulando o maior herói de todo o Tibia. Muita gente acha o discurso dele bastante suspeito. Quando perguntado sobre o Roughly Seven, um dos grupos mais malignos de demônios do Tibia, ele fala deixem esse set para os noobs. Eles precisariam estar em pelo menos 14 para ser um desafio. Ao perguntar sobre quests, ele diz Eu estou muito cansado das quests, eu já resolvi todas. A maioria delas, inclusive, eu fiz mais de uma vez. Ao perguntar sobre magia, ele responde Uma vez eu tive que aprender as magias de todas as quatro vocações para terminar uma quest. E finalmente ao perguntar sobre Rookguard, ele diz Rookguard está cheia das minhas primeiras lembranças de feitos heróicos. Ouvi dizer que mesmo após todos esses anos, o Minotauro Mage ainda se recusa a sair da sua sala com medo de mim. E quando você pergunta da Espada da Fúria, ele fala Ah, a minha leal espada. Eu deixei ela em Rookguard anos atrás, quando eu parti para o continente principal. Segundo o NPC, a Sword of Fury nada mais era do que sua espada de iniciante que foi deixada para trás. Só que pelo que dá para perceber, ou o Arvatar é realmente um grande herói que adora contar sobre seus feitos para se promover, ou ele é um baita mentiroso que queria um milhão de histórias para chamar a atenção de todos. E eu acredito piamente que a segunda hipótese é muito mais provável. Gladir aponta a ironia de que só os humildes podem tocar, a Sword of Fury. A Arvatar seria provavelmente o último NPC da face do Tibia a possuí-la. Tendo em vista que ele, sendo mentiroso ou não, é um cara extremamente desumilde. Gladir cita ainda que Edron só foi implementado no Tibia no update 6.4, enquanto a Sword of Fury surgiu no jogo no 6.1. Ou seja, quando a Sword of Fury foi criada, o NPC Arvatar sequer existia. Isso não descarta, porém, a possibilidade de que a lore seja introduzida posteriormente no Tibia, como apontado pelo próprio Dark Gladir. Os diálogos de Arvatar parecem bem interessantes, mas curiosamente ele não é o único NPC de mainland que excita a espada. Mas sobre essas citações de outros NPCs a gente vai deixar para um próximo vídeo. Eu achava que eu ia conseguir cobrir todo o compêndio do Gladir em apenas um vídeo, mas agora na edição dá pra ver que só essa primeira parte já ficou gigante. Então eu vou quebrar um compêndio em pelo menos mais um ou dois vídeos para não ficar tão maçante. Na próxima parte do compêndio, vamos falar sobre os primeiros registros do desaparecimento da Sword of Fury, da polêmica aparição do Master Slaher na ilhazinha da Sof, a ligação do NPC Bozo com todo esse mistério, dentre vários outros tópicos. Se vocês estão curtindo essa série sobre a Sword of Fury, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, sério, menos de 40% das pessoas que veem os vídeos são inscritas. E baixem também o PDF do Gladir que destrinche de uma forma muito mais detalhada todos esses tópicos. eu vou deixar o link do compêndio aqui na descrição. E eu vou indo nessa, um abraço e falows!